Fala, bando de comprador de rio e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? O Sabegs aqui pra mais um vídeo. Rapaziada, deixa um likezinho, não custa nada, é de graça e motiva a gente a trazer um vídeo pra vocês aí todo santo dia nesse mês dois, hein? Cara, quero bater um papo com vocês sobre a arte do menos é mais. Já vem há algum tempo, já que eu venho colocando isso na minha cabeça, já tem um pouco mais de ano. Desde que eu fechei a minha conveniência, eu não quero mais saber de negócio físico não, cara. Já vim conversando com vocês já tem algum tempo, né? E a respeito do menos é mais. Pra mim hoje, o que eu puder enxugar de estrutura física, pra proteger mais qualidade de vida, que é mais dinheiro guardado também, mais dinheiro investido, quem sabe mais dinheiro disponível pra mim hoje. É o que me... Qualidade de vida, será que é investimento, cara? O que que tu me diz? Vou investir em carros, imóveis, salas comerciais. Eu hoje fui tirar uma xerox pro Heitor, ali no shopping da Unisul. A Unisul é a nossa universidade, que bombou até poucos anos atrás. E depois da pandemia, muitos cursos foram pro EAD, né? Ensino à distância. A Unisul foi vendida. O colégio novo que entrou, privado, enxugou bastante. E eu fui lá, cara, que a nossa universidade tá meio que reconhecível ali. Aquela área ali, ela fervilhava ônibus pra tudo que é lado, gente de todas as cidades que vinham pra estudar aqui na Unisul. A Unisul tinha campos em tudo que é lugar, né? Mas de Imbituba pra baixo vinha pra Tubarão, da Serra pra baixo vinha pra Tubarão. Araranguá, Criciúma, vinha muita gente pra Tubarão, que alguns cursos só tinham aqui. E pessoas também de outros estados do Brasil. Aquilo movimentava a economia ali do bairro Deon. Porra, aquilo ali tinha kitnet pra tudo que é lado pra vocal. As pessoas faziam prédio ali pra alugar casas, casas de geminada, quartos. Porque os estudantes do Brasil inteiro ali movimentavam aquilo. Empresas de turismo, empresas de ônibus, né? Micro-ônibus, né? Locação de van. Os bares ali no entorno da Unisul. Aquilo fervia, os barezinhos. Nossa, cara. Aquilo na quinta-feira à noite fervia, porque na sexta-feira o pessoal voltava pra sua cidade, né? Sexta-feira todo mundo queria meter o pé em do óleo, ir pra balada, tá? Os que moravam aqui também iam pra balada. Então, o barzinho era de segunda a quinta, mas quarta e quinta eram os dias. Sinuca, futebol, na TV. Cara, era uma galera. Tu passava ali, era um fluxo grande ali no entorno da Unisul. Era um inferno tu transitava ali. Aí a Unisul tinha um shopping ali, que é uma área de convivência, com praça de alimentação, lojas, escritórios e tal. Ali tinha lotérica, tinha restaurantes, tinha papelaria. Essas de tira xerox, tá ligado? Gigante, que é uma delas agora eu fui lá. Tinha, cara, loja de tudo. Academia, produtos naturais, lojas de suplemento. Tinha tudo, tudo ali, tudo ali. Aí eu fui ali hoje, cara, parece, parece, dá até uma depressão. Parecia uma cidade, uma região fantasma, né? A Unisul ainda tem um movimentinho, tem alguns alunos lá. Tem uma escola de ensino médio e fundamental lá, que é o Deon. Muito boa, bem tradicional. Mas a Unisul deve estar hoje com 20% dos alunos que tinham na época que eu estudava lá, que a minha mulher estudava, enfim, que o tubarão inteiro estudou lá na minha idade, né? Então, acho que os cursos que ainda tem lá presencial são aqueles que realmente precisa da pessoa lá. Sei lá, medicina, odonto, veterinário, alguma coisa de biologia, não sei. E eu entrei no shopping da Unisul pra fazer essa xerox. Cara, as ságuas tudo vazia. Os restaurantes ali, só os dois maiores que ficaram mesmo, que são os mais bem vocabizados, né? Tem estudante que almoça ali, que tem buffet, né? Aquelas patricinhas que o país sustenta, tá? Que negócio todo. E que almoçam ali, ficam ali fazendo trabalho, conversando, batendo papo, enfim. Dois restaurantezinhos de uns 10 que tinha. Botélica fechou, as lojas tudo fechadas. As ságuas tudo com vitrine aluga-aluga-aluga. Aquela de xerox que eu fui, que eu fazia, que ali era fila. Era abrir ali, vamos supor, 8 horas da manhã. Tinha fila de 10 pessoas já esperando pra abrir. Apostila, apostila, isso e aquilo. TCC, todo mundo imprimindo. Aquelas impressoras gigantes, trabalhando. 20 funcionários lá dentro, pra cima, pra baixo, com papel na mão. Igual uns loucos, encadernando, encapando. E isso e aquilo, nossa, aquilo fervia. Aí cheguei lá, tem uma, duas maquininhas. Um cara trabalhando sozinho, a sala praticamente vazia, só usando 20% da capacidade da sala. Aí estavam as vazias. Dois restaurantes, uma cafeteriazinha, que tava fechada, inclusive. Mas eu vi que tava funcionando, que tava bonito ainda, né? Eu acho que só não tava no horário de abrir. Ao entorno, havia bastante vaga. Pouquíssimos carros, só não via mais aqueles ônibus, né? Então, é uma nova modalidade, né? Então, a distância, hoje em dia, mudou muito, né? E esse negócio do cara sair de casa pra ter acesso a essas coisas, mudou, né? Eu comentei com vocês aí, um vídeo aí, tem o quê? Uns três meses, né? Um vídeo que eu acho que o título era Tô apavorado, que eu fui no centro de Tubarão também. Ou de outras cidades, né? Isso é um fenômeno do Brasil todo, né? Até do mundo, quem sabe, né? De internet, né? Compras pela internet, estudos pela internet, né? Realmente, não faz sentido, né? Eu ia pra uma faculdade que nem eu ia sete horas, ou pro ensino médio, enfim. Sete horas da noite, ficar até as dez, dez e meia lá sentado, numa sala de aula, vendo um professor falar. Falar, perguntar, questionar se o mesmo professor pode estar aqui agora, que nem eu tô aqui, ó. Com o fone, né? O professor na casa dele, um quadro, falando, né? A hora de abrir as perguntas ali tem, né? Tu consegue abrir as lives, tu pergunta, escreve aqui a tua dúvida, o cara, a aula fica gravada, tu pode consultar aquela aula quantas vezes tu quiser, tu vai ter o exercício, prova, tu envia. Tu tem que ter o quê? Uma internet em casa, eu tô aqui agora no conforto da minha casa, quero fazer uma aula, quero fazer o curso MOP. Por que que eu vou ter que ficar duas semanas direto, das sete às dez da noite, de segunda a sexta, numa autoescola, enfim, no Sebrae, não sei quem é que tá fazendo mais um MOP. Se eu posso fazer aqui agora de ir numa videoaula. Por que é que eu tenho que ir num curso de inglês, sentar lá na frente, teacher, teacher, se eu posso ter aqui uma aula de inglês, treinar o inglês, fone aqui, ó, sozinho no meu canto, estudar, né, com o tempo à noite, tô num quarto isolado aqui, nos fundos do meu terreno. Se eu posso aprender inglês, eu tenho que estar lá. Por que é que eu tenho que sair de casa pra comprar, pegar trânsito, pagar estacionamento, rotativo, arriscar bater o carro, alguém passar lá e arranhar. A minha van, esses dias eu fui levar o celular do 220 pra arrumar, daqui a pouco passou um caminhão, eu ouvi um estrago, aí eu olhei assim, fui na porta da loja, olhei, não vi nada, o caminhão passou, a van tava certinho, passou um caminhão enorme, baú de loja, numa rua apertada aí. Quando eu fui embarcar na van, o meu retrovisor do motorista, tava aí com uma trincada assim na orelha, o caminhão passou, pegou, foi aquele estrago que deu, me tirou uma lasca ali do retrovisor. Eu sei, tava aí, entendeu? Por mais que, ah, não tem que trocar, vai assim mesmo, não precisa trocar mais. E se eu for trocar o retrovisor, vai sair uma nota, né? Prejuízo. E se eu pudesse fazer isso de casa, né, cara? Então, eu acho que isso é um fenômeno que tá acontecendo. E eu abri a minha loja de bebidas e aí eu vi que eu tinha que ficar preso, eu tinha que estar lá, eu tinha que repor mercadoria, eu tinha que fechar caixa, eu tinha que estar fisicamente pra limpar a loja, eu tinha que botar as mesas na rua, né? E aí, e às vezes eu não recebia por isso, o cara sai de casa sem ter certeza do que vai receber, né? Eu posso sair e vender mil reais uma noite, dois mil reais uma noite, quem sabe, né? Mas eu posso chegar lá, que nem já aconteceu, de eu ficar lá a noite toda e não vender nada. Vender o que é vinte reais? Uma noite chuvosa, fria, de uma quarta-feira, de uma terça-feira, vai vender o quê? Uma conveniência de bairro, um dia chuvoso e frio, que nem tava nesses dias que eu abri, que nem tem agora na minha época do ano. E pelo Asabex prestando serviço, pode ser que eu não tenha serviço toda hora, mas quando eu saio de casa, por exemplo, eu posso, eu saio de casa sabendo o que eu vou ganhar, o quanto eu vou ganhar, né? O orçamento foi aprovado, eu passei o preço daqui de lá, fechou, fechou, pode fazer. Então eu saio de casa sabendo o quanto eu vou ganhar. Agora comércio não, cara. Quantas pessoas que eu já vi, que já abriram comércio e fecharam. Que bom que tem pessoas que existem, que tem o dom, e que realmente montam o seu comércio. Porque se todo mundo pensar que nem eu, não vai ter mais comércio físico, né? Mas o problema é que cada vez mais tem gente pensando mais que nem eu, né? Vai abrir uma sapataria hoje, quem vai abrir uma loja de calçado, vai abrir alguém que já tem uma família que é comerciante, o cara já tem uma loja de sapato, vai abrir a loja 2, a loja 3, um bairro diferente. Tem fornecedor, tem conhecimento, tem estoque, tem a mãe que já tem um comércio bom, tem o pai que tem um comércio bom. Tu vê ali, a volta e me abre uma lojinha de patricinha no shopping, aquelas lojinhas de saltinho, de grifezinha e tal. Mas a mãe já tem uma loja há 30 anos em Tubarão, o outro tem, entendeu? Agora a pessoa hoje começar do zero. Vou abrir uma sapataria, vou abrir uma loja de roupa entre tantas que tem, né? Os cabideiros, as vitrininhas, isso e aquilo. Vou abrir uma loja de roupa infantil de bebê. Porque realmente, a loja de bebê realmente tem que dar uma provada, porque, né, vai comprar pela internet, né? Mas mesmo assim, é coragem, abre uma sala comercial, que nem eu aluguei a minha. Já comentei com vocês que eu vi um vídeo do Thomas, do Rio Grande do Sul, que o cara era Uber. E eu parei de seguir porque ele começou a se meter com esse negócio de day trade, né? E aí, como esse negócio de day trade não me interessa, eu acabei abandonando o canal. Mas eu continuo inscrito. E aí, quando aparece alguma notificação legalzinha, eu vou aí e assisto. Quando eu vi era Uber, eu lembro que ele dizia que ele já teve loja de moto, loja com mecânica e tal, né? Mas a loja quebrou, ele era muito fraquinho financeiro, passou perrengue, né? Foi trabalhar na Uber justamente porque estava na merda, né? Teve que botar um dinheiro dentro de casa, ligou a câmera, o canal começou a dar certo, começou a compartilhar. E aí, ao longo do canal, ele já começou a mexer com day trade e tal. Hoje vende curso e vive, 300 cursos e mentoria que o negócio todo acabava, né? Que a gente já sabe, né? Mas isso não me interessa. O que me interessava era quando ele era Uber. Eu estava começando com a Sabex também. Eu gostava dessas histórias de pessoas que compartilhavam o seu dia a dia, que estavam dando certo. E aí, depois de, ah, sei lá, anos sem ver o canal dele, aí botou, ah, montei e finalmente realizei um sonho, montei a minha loja de moto. Eu acho que eu comentei com vocês. Aí ele mostrou a sala, vou abrir uma loja de moto. O YouTube estava dando uma graninha legal, tinha alguns patrocinadores, começou a mexer com day trade, aí fazia lá os gráficos. Ah, hoje ganhei 700, hoje ganhei 800, hoje ganhei 1.200. Mais do Uber, que eu fazia também. E vendi os cursinhos também, mentoria e coisarada, que é o negócio todo. E aí começou a dar certo. Aí entrou uma grana e ele abogou uma sala gigante, cara. Uma sala com terrenão gigante e tal. Aqui vai ser a minha loja, mostrou. Aí começou a série da montagem da loja. Foi aí que me interessou. E aí ele montou a loja de motos. Porra, cara, a loja foi uma fachada. Só a fachada de ACM foi mais de 100 mil e eu acredito. Porque o meu compadre mexe com isso realmente. E aí a minha lojinha, uma placa ali foi 5, 6 mil. Imagina uma fachada de 10 metros de altura com o nome Zeus, uma moto do lado e tal. Coisa mais linda dentro também. Mandou botar grade, porque era toda de vidro, como mexe com moto. E lá é a área metropolitana de Porto Alegre, lá é meio zoado. E aí mandou botar grade em tudo. Pô, mexeu no trabalho, botou uns todos. Encheu a loja, performou a pintura da sala, arrumou, encheu de moto, montou um escritório, cartunado, gesso. Aquelas luminárias de bastão de LED, que agora é moda muito indetalhada, né? Em loja de carro, aquelas colmeias e tal. Tipo assim, um esqueminha assim, sabe? Aquelas lojas que ficou bonitas. Botou moto de corrida, moto de cross, moto do dia a dia. A parte de roupa, de capacete, de auto-pass, parte de mecânica, né? De copeira, cafezinho, copa, secretária. Lá em cima, na sala, a mulher dele e ele, mais uma secretária e tal. Mas, hein, Xaoshi ficou uma coisa chique, cara. Coisa de primeira. E aí, porra, avisou o som, hein? Fiz a inauguração e tal. E aí eu lembro que ele começou a reclamar. Puta, caralho. Ele tava mexendo com day trade. Aí abriu, assim, a janela que tava acessa só pra voja lá embaixo e dizia, E aí, pessoal, não sei o quê. Cara, vem cá ver. Eu com day trade hoje, agora são 11 horas da manhã e mexi, mexi aqui esse gráfico. Ah, pode ver, tá aqui, ó. Quem entende sabe que é verdade, é real. Faturei hoje mil reais. Aqui no day trade, né? Com aqueles tic, 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 tic. Pergunta se eu já vendi mil reais hoje de manhã, uma terça-feira de manhã. Ah, hoje é lá. Não é todo dia que vai vender moto, não é todo dia que vai vender peça, não é todo dia que vai vender roupa. Muita gente compra pela internet e tal. E volta e meia reclamava daquela loja e ia reclamando, que não sei o quê. Aí um dia pegou, se queimou. Fez um vídeo botando as motos tudo na promoção. Essa moto aqui é 42, vou fazer por 35. Essa moto aqui é 29, vou fazer por 19. Essa moto aqui, cara, esse bicho vai vender. Esse bicho tá se estressando. Até que ele fez um vídeo e ele disse, ó, vou vender a Zeus, tá? Vou vender. Ele tentou vender, mas não conseguiu. Vou fechar. Vendeu as motos tudo, um pouco pegou de cheque, um pouco entregou a moto não sei pra quem. O cara deu uns cheques pra ele, não sei o quê. E aí vamos entregar sal. O ACM era feito pra loja, como ninguém quis comprar loja, é sob medida com um homem, ele tinha que entregar sal. Então teve que pagar, perdeu os 100 mil do ACM, que ficou há 3, 4, 5 meses. Teve que pagar 2, 3 mil pra alguém tirar, arrancar fora, né? Colocar na caçama e levar pro manecoponto aí da vida e fazer um descarte legal. Só do ACM. As grades, a sorte dele é que o dono da sala aceitou ele deixar. O dono gostou. Mas se o dono dissesse, não, eu te entreguei 100 grade, eu quero 100 grade. A grade ia fora também, ele ia vender a ferro, ia vender pro peso. Ter que tapar os furos tudo com gesso, com massa. Depois ele teve que pintar a loja inteira de volta, que ele fez algumas paredes de preto, disso e daquilo e tal. Deixar branquinho, clarinho de volta, que foi o que eu fiz na minha sala. Eu peguei a sala pintadinha, então é uma pintura meia boca, não é uma pintura nova, meia amarelada, né? Então eu melhorei a sala. Mas aí como a gente tem entregado do jeito que tava, né? Aí eu tive que pintar a sala. Então ele pintou a loja inteira também, gastou mais uma fortuna só com a tinta e mais a mão de obra. Eu gastei, eu acho que tem uns 2 mil pra pintar a sala de volta, entre tinta e mão de obra do pintor, pra entregar a sala. Aí a dona da sala pegou uma sala também pintadinha, né? Por quê? Porque eu entreguei a sala pintadinha, né? Tem que faxinar, aí teve que arrancar toda aquela fiação, arrancar a internet, aonde tinha furinho teve que botar massinha, tal. Cara, você buscar na letra, porque é feita inspeção, né? Aí quando a imobiliária vai fazer a inspeção pra te devolver a sala, nossa, eles botam coisa ali que na inspeção, a minha sorte que eu tinha, a minha no meu caso, que eu tinha a inspeção primeira, né? Ah, o vaso tá com descascadinha ali na tampa. Não, mas já tava. Porque a inspetora da imobiliária que foi pra fazer a entrega da sala, não era a mesma que foi fazer no dia que eu me coloquei na sala. Aí não, aí eu tive que pegar as fotos e mostrar, entendeu? Tem que arrumar aqui, aquela vascoantezinha lá tá meio caída, tem que arrumar a fechadura, não sei o quê, tem que arrumar a vitrine, tá com uma marquinha de adesivo, tem que limpar o chão, tá com uma marquinha de não sei o quê. Então, aí mostrou uma hora a ele. Porra, ele tava, a sala dele era 10 mil por mês, a minha ainda acho que era 1.200, né? É claro que era tudo na proporção, né? O negócio dele era grande. Aí ele teve, ele teve com a mulher dele de joelho, de bunda pra cima, e raspando, ariando o chão pra tirar um pouco de adesivo, que ficou marca. E eu tive que fazer a mesma coisa também, que aí a inspeção ia lá, reprovava, e apontava os pontos que tinha que melhorar, mesma coisa com ele. E aí só dá baixa no aluguel quando ela der baixa, tá entregue, beleza? Então, enquanto tu não empassava, não entregava do jeito que tava, tu tá correndo o aluguel. E aí no meu não precisou, que eu dei a volta rápido. Mas ele como ficou naquela reprova, aí o inspetor não pode ir hoje, vai amanhã, amanhã não vai, tem que remarcar, e vai lá ver, reprova, até tu chamar de volta o inspetor, e por um mês, e teve que pagar mais um aluguel, mais 10 mil, entendeu? Cara, eu só disse assim, ah, nunca mais na minha vida, porque eu quero saber de negócio físico, imagina, o cara com uma internet, um fone, um computador, ganhando dinheiro em casa, fazendo day trade, ganha dinheiro do YouTube com a licença, que ele tem bons views, né? Deve estar tirando ali um 10 mil de YouTube, sei lá, 10, 7, 8, que seja, em casa, 7, 8 pau, quem é que ganha isso em casa aí, o cara que trabalha em empresa, em firma, ganha os, o que ele disse que ganha, não entendo, do day trade lá, 700 no dia, 500, 600, 800, e ganha mais os cursinhos que ele vê, mentoria que ele dá também ali pro pessoal, vende cursinho matado pelo Hotmart, tem umas mentorias presenciais e tal, então ganha mais aquele dinheiro, tudo dentro da sala aqui, como é o todo quarto dele, o que um cara desse vai querer abrir com loja, né? Que a gente tem aquela coisa de antigamente, que pra ti ser considerado empresário, tu tem que ter um negócio físico, tem que ter uma fachada, né? Pra eu ter uma transportadora e ser levado a sério, não adianta eu ter o meu carrinho e ficar pra lá e pra cá, que a galera vai tirar sarro, no canal eles tiravam, agora nunca mais fizeram isso, mas no começo do canal, que eu dizia que essa Bex era uma transportadora, é transportadora, é só tu e uma fiorina, o que que tu faz? É carretinho gourmet, que nem teve um palhaço de internet aí, que eu andou falando esses tempos aí, é fazer carreto gourmet, mas é verdade, não é? Então pra gente se ver como transportador, a gente tem que ter um prédio, tem que ter uma sala, tem que ter uma fachada, tem que ter uma frota, né? E cara, e tá mudando, não adianta, não adianta a gente querer remar conta, aceita que dói menos, que hoje em dia, se faz muito mais dinheiro com prestação de serviço, e menos custo fixo, menos estrutura física, quantas pessoas que eu vejo que abriram lojinha, abriram lojinha de roupa fechada, abriam lojinha pra criança, criança de bebê, não, tô fazendo dinheiro aqui com a internet, eu sou transportador, eu tô aqui arrumando carga, repassando, fretando, pegando ali 20 de um, 30 de outro, 50 de outro, 100 do outro, com frete, atravessando, manifestando carga só, claro, colocando aqui a minha responsabilidade, o que eu quero com lojinha física de roupa, o que eu quero com conveniência, o que eu quero com boteco, o que eu quero com loja de sapato, o que eu quero com loja de roupa, se eu posso vender roupa aqui, montar um estoque, ou fazer um drop sheet, drop sheet, um drop fee, drop ship, porra, drop ship, né, que é vender alguma coisa que não é minha, mas ganhar uma comissão, fazer uma parceria com alguma loja de roupa, de alguma coisa, de auto peça pra van e tal, botar aqui o link, a minha loja virtual, bota a minha cara lá, a loja do saber, peças pra van, turbina, isso e aquilo, aqueles negocinhos de lavar da Vonks, né, da Snowflank, tal, e pá, e pá, e pá, não é nem meu estoque, tô ganhando comissão de vendas sem eu ter o estoque, a minha loja, que é minha loja de coisa nenhuma, que nem tu vê esses caras da internet aí que fazem, ah, minha livraria, né, que os caras metidos é intelectual, que dão opinião de tudo, ó, promoção da minha livraria hoje, minha livraria, a livraria do Sabex, que fazia Sabex porra nenhuma, nem um livro é meu, cara, e tá vendendo, e tu consegue um preço melhor do que tu comprar numa, numa, numa prateleira de, de livraria, não é à toa que essas livrarias também estão fechando tudo, né, a Saraiva, se não me engano, né, a Nobel, tudo fechando, né, porque, cara, quem que hoje em dia vai comprar ali, vai no shopping, a experiência de ler e tal, ah, tem outing, tem, tem os livros tudo em e-book, tudo em PDF, ou tu pode comprar o e-book, o livro, ou tu pode comprar o livro físico, pela internet, tem gente que gosta, tá aqui lendo, tá prateleirinha com os livros, não precisa ir numa livraria, consegue encontrar valores mais em conta do que propriamente, na loja física, cara, então, físico pra mim, nunca mais, ah, espero, claro, físico, a minha van é físico, né, pegar uma van mais nova, uma van maior, mais frota, sala comercial, alugar uma sala e tal, é claro que eu não vou dizer que nunca é nunca, porque é uma palavra muito forte, mas hoje eu não me vejo mais, menos é mais, menos carro, menos filho, menos cachorro, cachorro morreu em terra, não quero mais saber de cachorro, é assim, cara, é, ah, tinha duas fiorinas, na época eu vendi uma, fico com uma só, não penso hoje, talvez em ter, só se a minha operação pedir muito, ter uma segunda van, pra fazer, abrir o contraste com a Jambi, nem uma van maior eu tô pensando em pegar, porque a minha operação não tá pedindo uma van maior, então não tem por que eu comprar uma van maior, pagar 100 mil mais caro, se realmente eu não preciso, se a minha van a Jambi tá atendendo, eu preciso de um carro mais novo, né, pra recomeçar do zero com carro zero, tal, né, ter mais uma, mas não preciso de um carro maior, dois filhos pra mim tá ótimo também, né, já quero ver se ano que vem eu faço até vazectomia, quero cortar o saco fora, que é pra não ter risco de fazer mais filho, a mulher usa aquele deal, né, mas tem um tempo, né, então agora, a próxima vez é tudo, então tá, a próxima vez eu vou passar a tesoura nos fios do saco ali, pra não quero mais saber de filho, não quero mais nada, não quero mais cachorro, não quero gato, a minha gata fugiu, a minha gata, a gente veio pra Jaguaruna, minha gata, minha gatinha foi embora, não sei o que, ela entrou embaixo do carro, depois eu olhei pras câmeras de segurança, ela entrou embaixo do carro, ali no cárter, foi embora embaixo do nosso carro, já procurei por tudo naquele carro, eu acho que ela deve ter pulado fora, em algum lugar do trajeto, Tubarão-Jaguaruna, e a minha gata foi embora, fugiu, ah, vamos procurar, vamos procurar, dei uma procuradinha básica, só pra dizer que eu não procurei, tchau, o gato sumiu, é ela que vai procurar outra casa aí, tá bom, não gasto mais com ração, não tenho mais estresse com gato, meu cachorro tá com uma boa sede, tá comigo, já tem 15 anos, o Edus, nosso cachorro tá velhinho, velhinho, não morre, tenho todo carinho pra ele, é meu parceiraço, as crianças adoram ele, eu tinha duas cachorras antigamente, dois cachorros, o casal de Labrador, a Laca morreu, tem uns 4 anos, e ficou só o Eros, o Eros tá aí de boa, velhinho, focinho meio grisalhado, cansado, tá que nem eu, um jovem senhor, mas a gente sabe que o Labrador já tá na idade máxima dele, que é 14 anos, 15 anos, então já tá no teto, mas a hora que ele for também, todo carinho, vamos enterrar, não quero mais saber de gato, não quero mais saber de cachorro, não quero mais saber de nada, menos é mais, quanto menos estrutura eu tiver física, melhor, melhor, não quero casa muito grande, não quero, essa casa aqui, ela tá à venda, já tem, já desde o ano passado, começo do ano, até comentei num vídeo, mas a gente não tá fazendo força pra vender, porque é uma casa, o Heitor é criança, ele joga bola aqui no deckzinho de madeira, tem uma área de rasqueira legal, tem esse quarto aqui nos fundos que fica como escritório, fica como estúdio, pra eu gravar pra vocês, fazer meus vídeos, né, é uma casa muito pequenininha, numa época que só eu e a minha esposa, era só nós dois, né, tinha só, então ela tem lá dois quartos, aqui é um quarto, aqui é uma suíte onde eu tô na verdade, né, que eu fiz um escritório, mas é uma casa muito pequena, e com a casa da Jaguaruna, fica complicado, duas gramas pra cortar, dois jardins, duas manutenção, tal, então eu tô pensando em vender essa, e comprar um apartamento mais na área central, mais perto do colégio das crianças, que a gente mora mais afastado, na periferia, na saída da cidade, né, mas aqui é um lugar bom, tranquilo, pacato, minha sogra mora na minha rua, dá um apoio legal, o Heitor volta e meia, vai na casa da Valtê, vai vir a pé, toma um café, volta, quando eu tenho que sair de madrugada, e a Juliana vai pra trabalhar, a minha sogra vem aqui, dá uma força, ajuda com as crianças, quando eles não têm aula, de férias, entendeu, tem uma rede de apoio bacana, então a gente não tá fazendo força pra vender a casa, mas se for vender essa casa também, aí eu vou pro apartamento também, que apartamento entrou também, não tem mais o que fazer mais nada, de cortar grama, varrer, limpar, eu tenho que arrumar um reboco lá atrás, que tá caindo com a umidade, um lado de fora, e umas coisinhas de manutenção, né, mas só vou pro apartamento, porque a gente tem a casa da Jaguaruna, pra ir final de semana, se não, eu no apartamento, não dá certo também, apartamento que só vai pra dormir, né, passa o dia inteiro na rua, tal, vai pra lá, dorme, acabou, vai sexta-feira à noite, de Jaguaruna, agora se eu não tivesse a casa de Jaguaruna, tivesse só o apartamento, pra ficar, pra morar, eu ia ficar enclausurado, eu preciso de espaço, não espaço físico, da casa em si, mas terreno, rua, quintal, eu fui criado em sítio, então é isso gente, tá, então o negócio físico, pra mim até me arrepia, não quero nunca mais, o negócio agora é só, menos é mais, tentar fazer dinheiro com o mínimo, pegar os negócios, tentar fazer grana com a Sabex, com os transportes, com terceirização, com o Abuguel Divan, quem sabe um dia a franquia Marca, quem sabe um dia esse canal dá certo também, a gente consegue aí também tirar uma rendinha daqui também, com o pessoal do nosso grupo também, que a gente tá aí dando atenção, quem quiser fazer parte, me chama, tem o QR Codezinho aqui do lado, e eu tô ali com eles conversando o dia todo, inclusive agora eu vou fechar o vídeo, eu vou pra lá, dar uma atenção, entrou dois novos membros hoje de manhã, eu já dei boas-vindas, expliquei pra eles, já estão bem cheios de perguntas, cheios de sede, querendo saber como é que funciona o valor de especificação, documentação, vamos ouvir uma atenção pra eles, tá bom gente, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, e tudo de bom, tá gravando, banda de contadores, e tudo de bom, tá gravando, que não pode ficar ali com você, o primeiro chapa pode receber notificações de se inscrever, pode receber notificações de se inscrever, para receber notificações de se inscrever, e num��也可以 ver com vocês, a sua obtenção de reino, E aí